Não vou arrumar mais menino não, pra não ficar sem pedalar. Delícia, eu adoro. Ressuscitou das cinzas do fundo da caverna. Recontratado? Recontratado. Contrato renovado 2023? Contrato renovado 2023. Bora lá, hein? Como que é a regra dos 25 km? A regra dos 25 é que eu vou quebrar nos 25, mas eu vou pedalar lá 27. Que os três, o último km é pra não perder o costume. 25, 30 é de 8. Não, essa é matemática sua. É? Então menos um, 27. Azar demais, tá vendo? Eu tô afogado na largada. Bom dia, galera do Bikecast. Pedalzinho de Natal e o presente tá aqui, ó. A resenha do Xandir. Estamos de volta aí, hein? Com bicas. De volta também depois de sete meses, bora. Daniel com a bike nova aqui, ó. Fazendo em pé, né? Deu o xilique, voltou a pedalar lá só porque comprou a bike nova. Motivação e investimento, né? Justamente. Isso aí. A mulher queria o menino e falou assim, tá bom, então arruma o menino, mas eu tenho que comprar uma bike nova. Olha lá, ó. É, 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 acho que foi melhor, foi, foi. Ó, tá, tá, velho, hein? Vambora. Vambora. Bom dia, galera. Ó, boa tarde, né? Olha, que hora que é agora? Ó, mas o pedal não era marcado sete horas, tal, Itamaraty? Nós, nós já tá aí voltando. O Ebbim falou que se chovesse ele não vinha. Aí choveu ontem, aí ele falou que não vinha hoje. Aí quem marcou esse pedal foi ele. Ah, é o guia que era o Ebbim? Nossa. Ó, o que aconteceu com o Ebbim? Domingo, Argentina, ganhou, o mestre levou e o Bicalho tá de volta. O Daniel teve que arrumar um FIPA pra comprar um quadro de bicicleta full e o Bicalho teve que arrumar dois pra voltar a pedalar. O Daniel arrumou mais um e parou de pedalar. Não, mas agora é... Eu tava de licença, paternidade. Era seis meses. Não é igual o... O do NPS da Cravícula, não? Eu achei que era. Fiquei seis meses sem pedalar. Agora eu tô de volta. Ô, vai devagar que agora vocês têm uma turminha pra criar, viu? Somando aí, tem cinco filhos no mercado aí. Mais dois aqui, sete. Um, everyone knows that Christmas should be white. Bing Crosby got that right. Oh, but I'm in Copacabana, tanning up for Santa. But I'm getting on a plane, a boat or a train. I'm setting a new course. Very strange to look at Santa. E aí, sem pedalar, adrenalina. Hã? Ó, sabe o que que é meu azar? De ficar muito tempo sem pedalar. É que a 1051 acho que não tá funcionando. Azar demais, né? E aí, ó, agora... Beijo, Marcos. Oh, todos... Podia todos não funcionar. A única que eu precisava. Beijo, Marcos, pra cá, e pra um a ver, eu te marco. Eu tô bom de fogo, viu? Bicalho tá de roda. Olha pra mim, eu vou atacar, então. Tá aí, dois, é um. Rei da montanha, hora que vir lá, ó, o acalipro lá. Premiação é um panetone. Nossa, choveu, hein? Oh, não. Oh, não. Sebe dois, Marcos. Oh, não. Vai, está. Oh, não. Oh, não. Olha, meu pé. Ah, não. Música Aqui pra cá tem muita subida? Você nunca passou aí? Não, patas é pra onde? Não, aí os bicicletas que eu passei É que? Hoje ainda passou muito Ó, é difícil demais, hein? Pode estar tranquilo Pode estar tranquilo? Porque aí eu passei de ônibus Então beleza, então E você vai só lá e vai voltar? Agora eu tenho roção ali Porque eu tô indo nessa estrada minha Essas estradas aí É tudo sua? Aí eu tive que pegar Bom demais, hein? Eu nunca tive de pau que tava aí Ah, então não tem perigo, né? Tem que olhar, não tem? Então não teve bom, então Você tem fazenda, seu pai? Tem? 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 Tem Então você sabe, meu filho É Tem que olhar É verdade Com Deus Com Deus Com Deus, tá bom Diz você que não tinha manga É isso que eu queria Aí você vê, eu tava era pedalando com a turma errada mesmo A turma certa é isso aqui, ó Daniel, olha aquela Olha a manga Pode ir lá embaixo que eu vou tacar Você pega ela lá embaixo Ali tem duas boas Aonde? Só mais, você é ruim de mira, hein, bigado Qual que você quer que eu pegue o que você quer lá? Então beleza Não, você é ruim de mira, hein? Pegou a sua bichada Ah, taquei errada, vou de novo Você vai ser levando de mira? Pô, eu mirei na errada, seu Meu braço, esse braço é meio bichado Agora vai, Vicário Agora vai, Vicário Nossa senhora Tá difícil Tem quatro operadas no pedal Tudo parafusado Todos quatro tem parafusos Pedal e parafusado Agora vai, Vicário Não, mas você tá ruim de mira, Xandinho Arrasado demais Sai daí, você não tem 13 anos mais não, Vicário Mas a energia é a mesma Ô, Vicário, a energia é a mesma Só a idade que não, Vicário Cuidado aí Ô, Vicário tá lá em cima E o Xandinho tacando manga, né? Você tá de capacete, só De capacete tem problema não, Vicário Só, tô querendo pegar uma Vai, Vicário, mais um, hein? Ué, aí você tá caindo, ó Nossa, passou na cabeça do Vicário Vou te enganar não, Daniel Nunca tacou uma pedra na vida Lá, Tiago, tô de capacete, hein? Olha lá Bingo Deixa eu ver Aí sim, hein? É profissional Depois de centésima, uma, décima Depois do curso de N1, aí agora você consegue Depois do curso de N1, depois de 72 tentativas Pegou uma manga A melhor não quis cair Aquela lá, ó Mas eu derrubei munição, né? Mano, pra dois de manga tá bom, Tiago Ó, tá bom Ó, as mangas aqui, a madura aí derrubou tudo Dó de manga Pedalagem, não pedala não Mas diverte e chupa manga Delícia, eu adoro Ó, Vicário, como te chamam aqui? Cubra da quebradeira Descida do Daniel Olha, pedalzinho, fim de tarde Pedalzinho de Natal Vamos que vamos, hein? Galera, de volta 2023 promete A resenha vai vir forte Estou de volta Aos pedais O que que é que chama descida do Daniel? O que que é que chama descida do Daniel? Quebrei o braço ali, né? Ombro do Daniel Azar demais O Daniel Ia ter, ia ter em comprovar Você tem parafuso também? Ombro do Daniel Martins Na clavícula Tem um aqui E o bicalho? Eu tenho nove no ombro e seis no joelho Calma aí, não, os joelhos não contam não É como foi na bike? Ah não, então Então não vale, então não vale Nós estamos contando só os de bairro Então são nós no ombro O seu também não vale, então não Ah, o seu foi de moto, Xandinho É? Então não vale, não Fala assim, então vale, então vale Então vale, então vale Então vale, fica a conta do seu E os seus parafusos enquadram no ditado Que o álcool antes de matar humilha Cara, ao menos eu não senti dor E mesmo assim a gente recomenda o esporte MTB é o melhor do planeta O que é o melhor do planeta? os cara foi eu para o trilhinho meu retor não tremer não mas já folguei ai pai vou até afogar mas não desisto não creda retorno foi bom subindo as cavas e afogando estou de volta estava meio afastado licença paternidade trabalhando muito comprando leite fralda um feliz natal um próximo ano novo e bora que 2023 promete posso respirar um pouquinho puxa agora eu estou de volta 2023 promete e a resenha não parem não se esqueça aciona o sininho compartilhe bora pedalar em 2023 tamo aí sandrinho bateu 25 km já como que é a regra dos 25 km a regra dos 25 é que eu vou quebrar nos 25 mas vou pedalar 27 acho que a bicicleta afogou primeiro pé de vela tá arrancando aguentou batidão não pediu biela foi subir as cavas na força do odd estou pensando quebrar a bicicleta quebra realmente minha bicicleta quebrou então vamos fazer o seguinte já que nós vamos ter que abordar o pedal nos 25 quebrou mesmo ela ficou para trás caiu o pé de vela e aí 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 o cara tá falando isso que eu Eu gosto de manga demais da conta, porque eu nem queria ser pedala, eu gosto de chupar a manga sossegada, né? Arrumou aí, Xandinho? Feliz Natal pra galera, né? Feliz Natal. Feliz Natal, um grande abraço da turma Bike S e 2023, promete, viu? Resenha maluca. Xandinho, tá de volta? Tô de volta, bebê. A mulher liberou, agora o que que eu vou fazer? Não vou arrumar mais menino, não, pra não ficar sem pedalar. Então as promessas de 2023 são mais pedal. E de presente de Natal pra vocês, o retorno do Xandinho. Tamo junto, um grande abraço. Bora pra resenha. Bora lá. Xandinho? Primeira vez que eu vou passar num ablito tranquilo. Primeira vez que eu paro. Tranquilo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.